Bom dia, muito bom dia, seja muito bem-vinda, estamos começando aqui mais uma live, essa é uma consultoria gratuita de Feng Shui, é uma edição especial de aquecimento para o nosso evento que vai começar no dia 30 de janeiro. Dia 30 eu vou fazer um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar como harmonizar a tua casa para você atrair mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, por mais que você não saiba absolutamente nada sobre Feng Shui. No dia 30 vai começar esse evento, mas hoje vai começar uma coisa, acabou de começar uma coisa muito especial, que é o que a gente chama de aquecimento para o nosso evento. O que é esse aquecimento? Nesse aquecimento eu vou fazer durante essa semana, de segunda a sexta, e na próxima semana também, também de segunda a sexta, 3 lives por dia, 3 lives por dia. 9 e 9 da manhã, meio dia e 9 e 18 e 9. Então eu vou estar ao vivo com vocês no café da manhã, no almoço e na janta. 9 e 9, que é essa live que está começando aqui agora, eu vou fazer o que eu chamo de consultoria gratuita de Feng Shui. Como é que funciona? Vocês que estão entrando aqui na live, vocês podem me mandar uma solicitação para participar comigo aqui da live. Ou manda, eu quero no chat, quero participar, me chama, alguma coisa do tipo, ou clica numa camerazinha que tem aqui do lado, e aí você vai mandar uma solicitação para participar comigo da live. Aí eu vou chamar algumas pessoas para participarem aqui ao vivo comigo e tirar dúvida, me perguntar alguma dúvida que tem, me mostrar a sua casa, se for o caso. E aí eu vou ajudando vocês, fazendo uma consultoria para vocês aprenderem a harmonizar a casa de vocês. Então todos os dias, de segunda a sexta, nessa semana e na semana que vem, 9 e 9 da manhã, eu vou fazer uma live nesse estilo aqui de consultoria para vocês. Então já anota aí na agenda e quem quiser já participar dessa live, já manda aqui nos comentários, eu quero, me chama, ou manda uma solicitação, que na sequência eu vou estar chamando vocês, tá? Meio dia e 9, todos os dias também, dessa semana, semana que vem, meio dia e 9, eu vou estar fazendo uma live sobre algum tema, de algum obstáculo ou algum atalho da harmonização. Ou seja, coisas que vão te ajudar a ter resultado mais rápido com a sua harmonização ou possíveis erros que você pode cometer no meio do caminho. E aí eu vou já te antecipar sobre esses erros para você não errar, para você não cair nesses erros, tá? Então todo dia, meio dia e 9. Então hoje, meio dia e 9, a gente vai ter uma live onde eu vou falar sobre o jeito certo de você começar a harmonizar a tua casa. Eu já vou passar uma atividade para você, a primeira atividade de todas que você tem que ter para harmonizar a tua casa. Então hoje, meio dia e 9, o jeito certo de começar a harmonizar a tua casa vai ter uma live no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você me encontra em qualquer rede social buscando Bruna Veiga Feng Shui. Você me encontra em qualquer rede social, você pode me acompanhar e ativar as notificações para você receber sempre que eu estiver ao vivo, tá? E às 18h e 9, nessa semana e na semana que vem, nosso aquecimento, eu vou estar sempre chamando uma aluna minha do Método Oli. Método Oli é a minha mentoria de Feng Shui e eu vou chamar alunas minhas para entrevistar para a gente saber como é que está sendo a transformação da vida dela, o que ela já aplicou, o que deu resultado para elas, porque aí você pode ir pescando. Às vezes você vê alguém que tinha as mesmas dificuldades que você, você consegue começar a descobrir o que ela fez na casa dela para você poder replicar na sua casa. Então, todos os dias, às 18h e 9, eu vou estar entrevistando uma aluna. Então, 9h e 9, consultoria gratuita, você pode vir tirar suas dúvidas aqui comigo. Meio dia e 9, live com tema sobre algum atalho ou algum obstáculo do Feng Shui. E às 18h e 9, entrevista com aluna minha. Para você participar de tudo isso, é só você me encontrar ao vivo aqui nesses horários. Mas para você ser avisada sobre isso, você tem que participar do nosso evento, se inscrever. É online, você pode participar aí da sua casa e gratuito. Então, é só se inscrever para você entrar no grupo do WhatsApp. E aí, lá no grupo do WhatsApp, você vai ser avisada sobre as lives que estão começando. Então, para você se inscrever, é só você entrar em www.brunaveiga.com.br Ou quem está aqui no Instagram, pode clicar aqui, nessa fotinha aqui. E aí, lá no meu perfil, vai ter um site. Você clica lá e faz sua inscrição. É bem rapidinho. 10 segundinhos, você faz sua inscrição. Entra no grupo do WhatsApp para ser avisada sobre tudo que está rolando aí no nosso evento. E também já no nosso aquecimento do evento. Certo? Quero todo mundo participando aí comigo. E aproveitando já, quem já está aí online, já deixa um coraçãozinho aqui. Já deixa um like. Tem um aviãozinho aqui também. Compartilha com outra pessoa. Convida alguém para participar da live aqui comigo. Assim, a gente vai estar gerando mais e mais e mais essa interação aqui. E começando com tudo o nosso evento, certo? Estamos aqui preparados. Primeiro evento de 2023. Para chegar e fazer o melhor evento de todos para você. Para você realmente aprender o passo a passo. Para você harmonizar para casa de forma muito simples. De forma muito fácil. E de forma que realmente gere resultado. Por mais que você não saiba nada de Feng Shui. Esteja começando agora. Tá bom? Bom, vamos lá. Que eu vou chamar então algumas pessoas para participarem aqui comigo. A minha ideia é chamar de duas a três pessoas. Então, eu vou chamar vocês. Vocês se apresentam. Tiram a dúvida de vocês. E aí, a gente vai para as próximas. Certo? Deixa eu ver aqui quem que mandou então eu quero nos comentários. Para chamar vocês. Espera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem quiser ir participando, manda eu quero aqui nos comentários. Deixa eu ver quem mandou aqui para eu mandar a solicitação. Laís.tai. Vamos ver. Laís.tai. Vamos ver se a Laís vai me aceitar aí. Vamos mandar para a próxima então. Silvana Underline Braga. Silvana Underline Braga. Mandei o convite para você, Silvana. Vamos lá. Oi. Oi, Silvana. Bom dia. Está me ouvindo, Silvana? Ih, a Silvana entrou, mas não está me ouvindo. Deixa eu ver. Vamos lá. Vou chamar outra pessoa então, tá? A Silvana não está me ouvindo. Vamos chamar outra pessoa aqui. Vamos ver. Quem quiser participar, manda eu quero aqui nos comentários, tá? Vamos para a próxima aqui. Helena Heredia. Onde eu? Vamos ver. Helena Heredia. Helena Heredia. Helena Heredia. Heredia, não é Heredia. Estava escolhendo errado. Helena Heredia. Heredia. Mandei a solicitação para você, Helena. Vamos ver. Mandei para a Débora também. Já vamos mandar para algumas pessoas. Quem aceitar, vai. Alô? Tem alguém aí? Débora, vamos lá. Você vai me aceitar, né, Débora? Vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, então vamos fazer o seguinte, né? A gente se vira do jeito que dá. Acho que está dando algum problema aqui. Às vezes o Instagram, ele dá umas travadas para chamar o pessoal para convidar. Então, eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas de vocês no chat mesmo. Pode ser? A gente vai se virando assim e depois a gente resolve para poder chamar vocês ao vivo. Então, mandem as dúvidas de vocês no chat. Mandem aqui nos comentários. Comenta qual é a sua dúvida. Tenta colocar, claro, com o máximo de detalhes possível para eu conseguir, de fato, te responder. Tá? E mais uma coisa. Enquanto vocês vão mandando a dúvida de vocês aqui, eu vou responder uma dúvida que eu já vi que alguém mandou aqui. Perguntando do porquê do 9, que eu falei que as lives de aquecimento vão acontecer às 9 e 9, meio-dia e 9 e 18 e 9, né? Então, o que que acontece? O 9, para os chineses, o Feng Shui, ele é uma técnica milenar chinesa. Ela se originou lá na China. Então, por isso que eu sempre falo, os chineses, acredito que não sei o que, os chineses, tá, 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 os chineses. Porque foram os chineses que descobriram essa técnica, né? Então, os chineses, para eles, o número 9 é o número mais forte de todos. Por quê? Os números são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O número 10 é a junção do 1 com o 0. Então, entre os números, o 9 é o número mais forte. E, por isso, eles acreditam que o 9 é o número da proteção e usam isso muito no Feng Shui. Quando vai colocar um cristal, coloca com múltiplos de 9 centímetros. Múltiplos de 9 é o quê? 9, 18, que é 9 vezes 2, 27, que é 9 vezes 3. Então, eles sempre colocam as coisas em 9, né? Ou múltiplos de 9 para essa proteção, para proteger a energia. E aí, claro, eu usei aqui o número 9 para agendar as nossas lives, para ficar gravado na cabeça de vocês e também para proteger esse nosso evento que a gente está fazendo. Então, 9 e 9, meio-dia e 9, 18 e 9, nossas lives aqui do aquecimento. Certo? Bom, deixa eu começar a ver as dúvidas aqui de vocês. Caramba, vocês estão cheias de dúvidas já, hein? Já começaram, ó. Tá, tá, Salles. Minha planta é em L. Como aplicar o Bagua? Tá, então vamos começar pelo começo, né? O que é Bagua? Bagua é uma ferramenta que a gente usa no Feng Shui, onde a gente descobre onde estão as 9 diferentes áreas da nossa vida dentro da nossa casa. Como se fossem os chakras do nosso corpo. No nosso corpo, a gente tem 7 chakras, centros de energia principais, né? E a nossa casa tem 9 centros de energia. São eles. Prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade, família, saúde, trabalho, amigos e espiritualidade. Existem essas 9 diferentes áreas de energia na nossa casa. E a gente tem como descobrir exatamente onde fica cada uma dessas áreas. Por exemplo, aqui onde eu estou, no meu apartamento, é a área da prosperidade. A área da prosperidade, lá na casa da minha mãe, é na cozinha dela. Aqui na minha cozinha, a área dos amigos. Então, cada casa é um caso diferente. A gente descobre onde estão essas 9 diferentes áreas, aplicando essa ferramenta chamada Bagua. E aí, tem algum jeito de aplicar o Bagua. E a Tata Salles está falando que a planta dela é em L. E aí, ela está perguntando como é que aplica o Bagua nesse caso. E é o seguinte. Quando você tem uma casa que faz mais ou menos um formato de um L, assim, a gente aplica dois Baguás. A gente aplica um Baguá nessa parte, que a gente chama Baguá primário. E a gente aplica um segundo Baguá nessa parte que sobrou, que é o Baguá secundário. Mas isso é só quando essa parte seria uma parte excedente da casa. Mas, dependendo se ele não é exatamente um L, se ele é um pedacinho assim, ó, aí é um Baguá inteiro. Isso aqui vai ser uma área faltante de energia, tá? Então, tem que olhar bem certinho para as medidas. Mas se realmente é em L e essa parte que fica para fora seria uma parte excedente da sua casa, Aí, você aplica um segundo Baguá nessa parte aqui. Então, ficam dois Baguás e uma planta em L, tá bom? Bom, aqui é uma parte um pouquinho mais técnica. Quem está começando aqui agora, fica tranquilo. A gente vai avançar nisso, nesses assuntos, nessas partes mais técnicas. Essa aqui é a primeira live de aquecimento. Então, hoje ainda a gente vai ter mais duas lives além dessa. Vai ter o nosso evento no dia 30. Então, algumas pessoas, claro, já me acompanham há mais tempo. Já estão me seguindo aqui, já viram vários vídeos no meu canal. Então, já tem um pouco de noção do que é isso. Mas se você ainda não quer ouvir falar o que é Baguá, não sabe sobre aplicação, não sabe nada, Fica tranquila que a gente vai, principalmente no evento, ter o passo a passo. Literalmente, o passo a passo para você harmonizar para a casa, tá? Mas, claro, tem algumas perguntas mais técnicas e eu vou respondendo aqui para vocês também. Deixa eu ver a próxima dúvida aqui. Te respondi, Tatá? Me diga aí se eu te respondi. Agora vamos ver a Dilma aqui. Amo cactos. Qual a melhor forma de usar? Perfeita essa pergunta, porque é uma pergunta, uma dúvida muito comum entre as pessoas que querem harmonizar a casa. O que acontece? No country a gente usa muito as plantas para equilibrar as energias da nossa casa, porque as plantas, elas são energia vital, né? Elas têm energia vital, porque elas são seres vivos. Então, só que a gente toma cuidado em dois tipos de plantas. Primeiro, as plantas em formato de lança, formato de espada, né? Espada de São Jorge, lança de Santa Bárbara, enfim. Vários estilos, várias espécies que tem, né? E também plantas com espinhos. No caso do cacto, o cacto tem espinhos. Essas plantas, tanto em formato de lança, formato de espada, quanto as plantas que têm espinhos, elas não são, gente, pelo amor de Deus, elas não são de forma alguma plantas ruins. Elas não prejudicam a energia da sua casa, muito pelo contrário. Elas são plantas de proteção, tá? São muito boas para proteção, porque os próprios espinhos ou o formato da planta é naquele estilo para a própria planta se proteger. Então, essas plantas, elas são muito boas para a energia da nossa casa e elas servem para a proteção, certo? Esse é o primeiro ponto para a gente alinhar. Só que a gente evita esses dois tipos de plantas em dois locais da nossa casa, em dois locais não, em alguns locais da nossa casa, porque elas, de certa forma, interferem na maneira como nós, seres humanos, nos sentimos perto delas. Então, onde que a gente evita essas plantinhas? Dois metros, pelo menos, do nosso sofá, do nosso fogão, da nossa cama, das nossas mesas. Mesa de trabalho, mesa de estudos e mesa de jantar e da porta de entrada da nossa casa. Por quê? Esses são os locais de longa permanência, os locais que a gente tende a passar mais tempo, né? A gente passa muito tempo na nossa cama, quando a gente senta no sofá, a gente passa várias horas ali. Então, são os locais que a gente passa mais tempo. E quando a gente tem uma planta com esse formato ou com um espinho próximo desse local, nós, o nosso inconsciente, na verdade, ele fica em estado de alerta. Por quê? Aquela planta, ela tem um formato que a gente pode se machucar. Se a gente encostar nela, se a gente estiver distraída e se encostar nela, a gente pode se machucar. Então, é por essa questão, não pela planta ser ruim. É pelo fato do nosso corpo, nosso inconsciente, ficar em estado de alerta quando está muito próximo dessa planta. E se a gente fica sempre em estado de alerta, a gente não consegue relaxar. A gente não consegue prestar atenção no trabalho, nos estudos, porque a gente está em estado de alerta que alguma coisa representa uma ameaça pra gente. Então, não consegue dormir se for muito próximo da cama, se for muito próximo do sofá. E também, o nosso corpo, quando a gente está em estado de alerta, a gente tende a ficar tensa. A gente contrai os nossos músculos. E quando a gente passa muito tempo com o músculo contraído, isso começa a dar dores no nosso corpo. E aí, muitas pessoas sentem muita dor no corpo, sentem muitas dores em alguma parte específica ou no corpo como um todo. Toma remédio, toma remédio, toma remédio e não entende por que sempre tem aquela dor. E, às vezes, é uma questão como essa, né? De um cacto, de uma espada de São Jorge ou até mesmo das quinas da nossa casa. No finalzinho do ano passado, eu entrevistei a minha aluna, a Ana, e ela comentou que ela tinha uma quina. A quina, ela gera mais ou menos a mesma coisa que essas plantas em formato de lança ou de espinho, com espinhos que eu expliquei aqui pra vocês, né? E a Ana, ela tinha uma quina, uma quina da parede, bem atrás dela, assim, no escritório. Ela trabalha, assim, e é como se fosse aqui, ó, nesse vão aqui, ela tinha uma parede que formava uma quina pra ela. E aí, ela tinha uma dor no braço que ela fazia fisioterapia. Tava há meses fazendo fisioterapia e não passava a dor dela, não passava a dor dela, não passava a dor dela, não melhorava. E quando ela cobriu a quina, fez a correção, isso é uma correção de feng shui, né? Quando ela cobriu a quina, acabou as dores dela. Ela até mostrou na live, ela falou, Bruna, me dava uma dor aqui que travava, eu não conseguia mexer meu dedo. E olha aqui, ó, tô mexendo. E ela mostrava, assim, feliz da vida. Coisas que com fisioterapia, meses de fisioterapia não resolveu. Uma simples correção de feng shui. E cobrindo a quina dela, ela cobriu com um macarrão de piscina. Ela disse que gastou menos de 30 reais pra fazer, cobrir todas as quinas da casa dela que estavam prejudicando. Não precisa corrigir todas as quinas da sua casa, né? São algumas específicas que você precisa corrigir. Mas ela corrigiu e não tem mais dor, né? Então, às vezes, se você tem alguma dor, às vezes, se você tem muito cansaço, não consegue descansar, pode ser esses aspectos. As plantas em formato de lança, em formato de espada, plantas com espinho ou as quinas. Coisas que, pro teu inconsciente, dão uma mensagem de alerta. E aí você fica muito tensa e começa a ter dores no corpo. Então, presta atenção aí nessas situações. Você pode estar resolvendo as tuas dores ou, às vezes, as dores de um marido, as dores que um filho sente, né? Ou de não conseguir dormir. Você pode estar ajudando as pessoas aí da sua casa também. Fez sentido, Dilma? Me conta aí nos comentários. E quem está chegando aqui agora é o seguinte. Vocês vão ver que, quando eu pego uma pergunta para responder, eu prefiro prezar pela qualidade do que pela quantidade, tá? Eu sempre gosto de explicar o porquê. O que acontece? Se eu pegasse essa pergunta da Dilma e respondesse rapidinho, vocês iam entender. A gente ia para a próxima e ia liquidando várias. Mas semana que vem, vocês iam esquecer disso aqui. Aí vocês iam perguntar de novo. Essa explicação que eu dei aqui agora para vocês, isso, por causa disso, por causa daquele outro, e aconteceu isso, e daí com a minha aluna e tal, tal, tal. Vocês nunca mais vão esquecer. Vocês estão aprendendo. E esse é o meu principal objetivo aqui com vocês. Durante o evento que vai começar no dia 30, e durante as lives de aquecimento que começaram hoje. É ensinar vocês, tornar vocês independentes, para vocês pensarem. O Feng Shui, ele parece muito místico, mas na verdade ele é muito racional. Quando a gente traz ele para esse lado racional, a gente começa a entender como é que as energias fluem pela nossa casa. E quando a gente entende como ela flui, a gente consegue assumir as rédeas disso, e não ficar à mercê das coisas que estão travando, bloqueando a nossa vida. Então eu sempre vou destrinchar uma resposta para vocês, porque eu quero que vocês aprendam de verdade, que vocês saiam daqui sabendo o Feng Shui, não decorando o que pode e o que não pode. Um monte de regrinha. Feng Shui não é regrinha. É você entender como é que a energia fluem pela sua casa, e você aprender a harmonizar a sua casa. Esse é o meu papel aqui, tá? Então, é isso aí. Então vamos para a próxima aqui, ó. Camisa Monzão... Monzão... Ai, meu Deus. Agora esses nomes aqui, daí vocês me pegam. Em qual posição eu devo aplicar o cristal multifacetado na porta do banheiro? Vamos lá, então. Vamos destrinchar essa resposta para vocês. Primeiro, o que é cristal multifacetado? É isso aqui, ó. Cristal multifacetado. Multifacetado é porque ele tem múltiplas faces. Vocês estão vendo aqui, ó. Várias facesinhas. Cada partezinha desse aqui é uma face. Então ele tem múltiplas faces. 108 faces. 108 é 9 divididos por... Deixa eu ver... Por 12. Fazer o cálculo... Não vou falar besteira aqui, né? Então, de novo, o número 9. 108. E aí você começa a ver a relação do Feng Shui com as outras terapias. Alguém aí conhece o Ho'oponopono? Já ouviu falar do Ho'oponopono? No Ho'oponopono a gente repete 108 vezes, né? Já com a mala, a gente tem 108 continhas. Então a gente começa a ver a relação entre as diferentes terapias. Então quem gosta das terapias, vocês vão ver aí que vocês vão se apaixonar por esse universo do Feng Shui. Eu mesma cheguei no Feng Shui através das terapias alternativas, que eu sou apaixonada, apaixonada. E vocês vão começar a ver as relações. Então, aqui no Cristal Multifacetado tem 108 faces. E o que que acontece? A energia, ela é atraída pelo... Ó, várias de vocês são muito parecidas comigo aí, ó. 108 é conta Japamala do Yoga. Isso aí, ó, Cristina, viu? Então o que que acontece? No Feng Shui também, né? Porque o 108 é 9, que é o número, e é um múltiplo de 9. São 12 vezes 9. E aí, esse cristal multifacetado, ele é um cristal de correção de Feng Shui, tá? Como que ele corrige a energia? Ele atrai a energia pela luminosidade dele, né? Então ele tem essa luminosidade dele, pela lapidação dele, ele tem essa luminosidade. Se ele for um cristal original de Feng Shui, tá? Tem alguns cristais, por exemplo, o K9, que não são cristal, na verdade. Chama de cristal, mas na verdade é vidro. Então ele não tem essa lapidação, então não faz correção energética, tá? Então tem que ser cristal de Feng Shui mesmo. E aí, esses cristais, eles, pela lapidação dele, ele atrai, ele faz essa luminosidade, atrai a energia e ele redistribui a energia pra cada uma dessas faces que ele tem. Então, uma energia que tá indo muito acelerada pra um lugar, ele, a gente coloca esse cristal, essa energia acelerada bate nele, ele desacelera, ele redistribui, equilibra essa energia no espaço. Se tem um local que tem pouca energia, também você coloca um cristal desse, e aí ele vai tá atraindo essa energia e potencializando ela. Então, tanto pra uma energia muito acelerada, quanto pra uma energia muito devagar, a gente pode usar esses cristais multifacetados pra equilibrar a energia do espaço. K9 não é multifacetado? É multifacetado, mas não faz correção de Feng Shui, porque ele não tem a quantidade de chumbo necessária pra fazer essa lapidação. Então, K9 não funciona pra correção de Feng Shui. Então, o que que acontece? O cristal, ele faz essa correção. Aí, a Dilma, será que era a Dilma? Agora eu me confundi. Não. Ah, agora eu não lembro quem que era, me perdoe. Mas perguntaram como que coloca o cristal no banheiro pra fazer essa correção, né? Então, o que que acontece? O banheiro da nossa casa, ele atrai muito a energia, porque lá dentro do banheiro tem muita água. Tem algumas coisas que atraem a energia. A água, a luz, no caso do cristal, é a luz que atrai a energia, né? A iluminação, a lapidação dele. A luz, os sons e os movimentos. Então, no nosso banheiro tem muita água. Tem água na pia, tem água no chuveiro, tem água na descarga, né? Então, tem muita água ali. E o problema de toda essa água é que ela tá sendo jogada fora. Então, o banheiro, ele atrai muita energia pra dentro dele, só que joga pelo ralo. Então, atrai o dinheiro da sua casa e joga pelo ralo. Atrai a saúde da sua casa e joga pelo ralo. Atrai o relacionamento da sua casa e joga pelo ralo. Atrai a tua energia vital e joga pelo ralo. Então, a gente sempre procura manter a porta do banheiro fechada e a gente complementa isso pra proteger a energia da nossa casa colocando um cristal multifacetado no batente. Batente é aquela parte de madeira, assim, que faz a porta do banheiro, né? Então, colocando um cristal ali. Por quê? Porque a energia, ela tá sendo muito atraída pra dentro do banheiro. Mas como eu expliquei pra vocês do cristal? Ele vai bater, a energia bate no cristal e é redistribuída. Então, ela não é sugada pra dentro do banheiro. Ela bate ali e é redistribuída. Então, o que tem que entrar dentro do banheiro entra, obviamente, porque o banheiro também tem que ter energia, mas ela redistribui. Então, ela devolve a energia pra sua casa, protege a energia da sua casa. Então, você coloca no batente da porta. Pode ser mais pra direita, pode ser mais pra esquerda, pode ser mais pro meio. Indiferente, como ficar melhor pra você, tá? E o ideal é que esse fio tenha 9 centímetros, né? Então, do nozinho do começo até o começo do cristal, você vai contar 9 centímetros. Você vai pegar uma fita métrica, uma régua e medir 9 centímetros. É opcional esses 9 centímetros. Mas como eu falei pra vocês várias vezes aqui, o 9 é o número da proteção. Então, ele vai estar protegendo mais ainda a sua correção, potencializando e protegendo as energias da sua casa. Então, 9 ou 18 centímetros, que é um múltiplo de 9, tá? E o fio vermelho também, mesma coisa. Os chineses falam que se o número 9 fosse traduzido numa cor, seria a cor vermelha. Então, o fio vermelho também serve pra proteger ainda mais essa tua correção de Feng Shui. Coloca pro lado de fora do banheiro, não dentro, tá? Fora. Por quê? Você quer estar protegendo a energia que tá sendo sugada pelo banheiro. Então, você quer proteger a energia da sua casa. Então, você vai colocar pra fora. Se você colocar dentro, a energia já entrou no seu banheiro. Você já perdeu ela. Então, é fora do banheiro, tá? Bom, fez sentido eu respondi a sua dúvida? Me digam aí, por gentileza. Vamos pra próxima dúvida aqui. Deixa eu ver. Siba, como melhorar o quarto da bagunça que está no canto da prosperidade? Organizando o seu quarto, tá? O que que acontece? Se você tem um quarto de bagunça, que a gente fala, né? Próprio nome. Quarto de bagunça na tua área da prosperidade. Como é que vai estar a prosperidade da sua casa? Suas finanças? Uma bagunça. É o reflexo daquilo que tá ali. E, provavelmente, num quarto de bagunça, tem muita energia estagnada. O que que forma uma energia estagnada? O que que gera uma energia estagnada? São coisas paradas há mais de três meses, tá? O que que acontece? Os objetos em si, eles têm a energia deles. Tudo tem energia, né? Mas a energia vital, a energia que a gente tem dentro da gente, que os animais, as plantas têm energia vital, os objetos não têm. E a gente sempre busca levar essas energias vitais pros nossos objetos pra energia fluir ali, tá? Então, o que que acontece? Se um objeto tá sem ser utilizado, sem ser movimentado há mais de três meses, ele acaba virando um bloco de energia estagnada, que a gente chama de energia chá, tá? No Feng Shui, a gente trabalha com dois tipos de energia. Energia chi... E energia chá. Chi é a energia vital, energia que a gente chama de energia boa. E o chá é a energia estagnada, que é uma energia negativa, né? Então, se você tem muita energia chá na tua área da prosperidade, isso começa a travar as tuas finanças. Se você tem muita energia chá na tua área do relacionamento, isso começa a travar o seu relacionamento. Dificuldade pra encontrar um novo relacionamento, dificuldade na comunicação do seu relacionamento, dificuldade de fazer fluir o seu relacionamento. Mesma coisa na área da saúde, mesma coisa na área das viagens, mesma coisa na área da família, mesma coisa na área dos filhos, né? Então, a gente sempre busca evitar a energia chá. Como é que a gente evita a energia chá? A gente está movimentando os objetos da nossa casa. Por quê? Porque nós temos energia chi. Então, cada vez que a gente pega um objeto e movimenta, encosta a nossa mão, a nossa energia nesses objetos, movimenta só eles, a gente está evitando que eles se tornem uma energia chá. A gente está passando a nossa energia chi pra esses objetos. E onde tem energia chi, as coisas fluem. Então, você movimentando as coisas na tua área da prosperidade, a tua prosperidade vai estar movimentando, fluindo. Mesma coisa no relacionamento, na saúde, na área dos filhos, na área das viagens, na área da família, em todas as áreas da sua casa. Então, essa movimentação é extremamente importante. Quando a gente faz a movimentação, a gente também já aproveita pra tirar aqueles objetos que nos trazem lembranças ruins, que nos prendem num passado de dor, num passado de sofrimento, num passado de angústias, nos nossos medos, em coisas que a gente precisa perdoar. Então, a gente aproveita essa movimentação que a gente faz na nossa casa pra refletir se faz sentido ou não manter aquela foto, aquele livro, aquele exame, aquele remédio, aquele quadro, aquelas coisas dentro da nossa casa. E a gente mantém só aquelas coisas que realmente estão levando boas energias pra nossa casa. Certo? Ah, estão curtindo? Legal, gente! Que bom que vocês estão gostando. Gente, se preparem. Se preparem. Porque isso aqui, essa live que eu tô fazendo aqui agora, eu vou até explicar porque teve muita gente que entrou depois que eu expliquei, tá? Essa live que eu tô fazendo aqui agora, ela é a primeira live de aquecimento do nosso evento. Então, no dia 30 de janeiro vai começar o nosso evento Harmonize Sua Casa, Mude Sua Vida. Vão ser três aulas onde eu vou te ensinar como harmonizar a tua casa pra você atrair saúde, prosperidade e harmonia. Eu vou te ensinar a aplicar o método OLI na tua casa, que é um passo a passo. Pra você harmonizar a tua casa. Então, vai começar no dia 30 de janeiro, tá? Só que, como vai começar só daqui duas semanas, eu resolvi fazer um aquecimento pro evento. Então, esse aquecimento vai ser em forma de lives. A partir de hoje, até dia 27, acho, a gente vai fazer 30 lives de aquecimento. São três lives por dia. Então, todo dia, de segunda a sexta, 9h09, meio-dia em nove, 18h09. No café da manhã, no almoço e na janta, a gente vai estar fazendo essas lives aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, onde eu vou estar ensinando já vocês como harmonizar a casa de vocês. Então, vocês que estão chegando agora e ainda não se inscreveram no evento, entra lá, www.brunaveiga.com.br pra se inscrever. É gratuito, é 10 segundinhos, porque aí você vai estar entrando no grupo do WhatsApp e aí lá você vai ser avisada dessas lives que estão acontecendo. Você vai receber materiais complementares pra você baixar, pra você imprimir, que vão te ajudar na tua harmonização. Vai estar recebendo aviso das aulas. Então, pra você estar por dentro de tudo que tá rolando aqui no nosso evento, tá? Bom, então, seguindo aqui, né? Falei sobre... Já esqueci o que eu falei. Ah, vocês estavam perguntando aqui como que descobre essas áreas, né? A gente descobre essas áreas aplicando uma ferramenta chamada Bagua, tá? Como é que funciona? Se a sua casa, ela tem um formato mais retangular, assim, ó, não tem nenhum recorte, nada, você vai fazer o seguinte. Você vai ver onde fica a porta de entrada da sua casa e você vai fazer uma flechinha. Ah, então a minha casa é aqui e aqui fica a minha porta de entrada da casa. Aí você vai virar a tua folha de forma que essa flechinha fique na base da folha. Assim, tá? Aí você vai dividir a tua casa por nove. Então, você vai ver a lateral da casa e dividir por três. Então, você vai fazer aqui e aqui e dividir em três áreas, ó. Um, dois, três, tá? Quero, por favor. Você vai usar? Obrigada. Você vai dividir a lateral da sua casa por três, no comprimento e na largura também, dividir por três. Então, eu dividi por três aqui. Peraí, deixa eu pegar outra caneta que essa aqui tá muito fratinha. Então, você vai aplicar aqui, ó. Você vai dividir por três aqui e por três aqui, ó. Na largura e no comprimento, certo? Então, formaram nove diferentes áreas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Aí, agora aqui, ó, você vai fazer o seguinte. Como a tua porta de entrada tá aqui na base, você vai ver a área do meio. Essa área do meio aqui é a área do trabalho. Por mais que a tua porta esteja pra direita, pra esquerda, no meio, indiferente. A área do meio dessa base aqui vai ser a área do trabalho. E aí, a partir da área do trabalho, você consegue encontrar todas as outras áreas. A área dos amigos, a direita do trabalho, a área dos amigos. A esquerda do trabalho, a área da espiritualidade. No centro da casa, a área da saúde. A direita da casa, a área da criatividade. A esquerda da saúde, a área da família. No centro, lá no fundo, a área do sucesso. A direita do sucesso, a área do relacionamento. E a esquerda do sucesso, a área da prosperidade, certo? Isso pra uma casa quadrada ou retangular. Se a tua casa, ela tem uma varanda, um puxadinho, um quarto pra cá, alguma coisa assim. Aí ele começa a diferenciar um pouco a aplicação do seu baguá. Aí tem um pouco mais de explicação, tá? E aí podem ter áreas faltantes, podem ter áreas excedentes, né? Áreas que faltam, áreas que sobram. Então aí tem um pouco mais de detalhe na aplicação. Mas a partir disso aqui, vocês já começam a entender como que as energias fluem dentro da nossa casa e como é que a gente descobre onde estão cada uma dessas áreas. O importante disso aqui é você entender o seguinte. Que se você tem um quartinho de bagunça, uma área que você acumula as coisas, uma dispensa, uma lavanderia, ou debaixo da tua cama você guarda um monte de coisa, onde você acumula muitas coisas, Esses objetos que você acumula, eles estão necessariamente dentro de alguma dessas nove áreas da sua vida. Então quando você deixa coisas acumuladas dentro da sua casa, sem movimentação, ele daqui a pouco vai estar travando alguma dessas nove áreas. Ou a sua espiritualidade, ou o seu trabalho, ou os seus amigos, família, saúde, criatividade, enfim. Alguma dessas áreas. E aí isso começa a se refletir na sua vida. Vou dar um exemplo de uma amiga minha. Esses tempos atrás, eu estava conversando com uma amiga minha que ela estava muito, muito, muito abalada emocionalmente. Do tipo que a gente começava a conversar com ela e ela começava a chorar. E ela falava assim, eu não sei nem por que eu estou chorando. E ela não estava menstruada. Esse fato é importante falar, né? Não estava menstruada. Não estava naqueles dias. Mas a gente falava com ela e ela começava a chorar. E ela falava, eu não sei por que eu estou chorando. Eu nunca passei por isso. Eu não sei o que está acontecendo. E eu já tinha ido na casa dela. A gente foi uma vez lá na casa dela para passear, jogar papo fora, comer um dadinho de tapioca. E eu já tinha ido na casa dela. E claro, quando eu entro em uma casa, eu já vou aplicando baguá. Querendo ou não, eu já vou vendo aqui a área da espiritualidade, a área da família, tal, 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 tal. E aí, eu sabia que a área da espiritualidade dela ficava na lavanderia dela. Só que eu não entrei na lavanderia dela. Estava com a porta fechada, a gente foi na cozinha, né? Só que eu não entrei na lavanderia dela. E aí, eu perguntei para ela, como que está a lavanderia? Ela me olhou assim, mas ela sabe que eu trabalho com Feng Shui, né? Ela até brinca comigo, dá uma zoadinha, né? Mas tudo bem. Aí, ela perguntou, o que você quer saber da minha lavanderia, né? Ela falou, como é que está a sua lavanderia? Ela falou, nossa, um caos. Minha lavanderia, a minha casa inteira, ela é um brinco. É limpinha, é tudo arrumadinho. Mas a minha lavanderia, eu deixo até a porta fechada, porque lá é a área mais suja. Não é suja, bagunçada. Tudo que eu jogo, eu jogo lá na lavanderia. Eu falei, então, está explicado. Falei, é o seguinte. Você vai chegar na sua casa. Quando você chegar na sua casa, você vai limpar a sua lavanderia. Você vai organizar a sua lavanderia. Você confia em mim? Ela falou, confio. Daí, beleza. Ela foi lá e organizou a lavanderia dela. A gente se encontrou esses dias atrás de novo. Isso faz mais ou menos um mês que aconteceu, né? E aí, agora a gente se encontrou esses últimos dias. Gente, ela era outra pessoa. Outra pessoa. Ela estava feliz, alegre, dando risada e sorrindo. Nem passava nada de chorar, de desequilíbrio emocional. Ela estava assim, ó. Radiante. Outra pessoa. E aí, a gente conversou muito sobre isso, né? E foi justamente essa limpeza energética que ela fez. Por que que isso acontece? A área da espiritualidade da nossa casa, ela está relacionada com... Muita gente acha que espiritualidade está relacionada com a religião, né? E na verdade, não. A área da espiritualidade é com relação ao nosso espírito. Como é que está o nosso estado de espírito. E se essa área está com energia estagnada, com faltas, com bloqueios, Isso começa a gerar sentimento de... A pessoa se sentir perdida, não conseguir tomar decisões na vida dela, Se sentir muito ansiosa, se sentir travada, muita vontade de chorar, baixa autoestima. Ela não está bem com ela mesma. Literalmente. Isso representa a área da espiritualidade. E aí, como na área da... Na casa dela, a lavanderia onde ela soltava tudo, largava tudo, Uma hora a conta chega. Energeticamente, aquilo virou um bloqueio. A vida espiritual dela, o estado emocional dela, estava todo bloqueado. E aí, ela ficava chorando, se sentia totalmente perdida, totalmente com a vida bagunçada. E aí, quando eu mandei ela simplesmente arrumar a lavanderia dela, Parece que clareou a mente dela. Organizou a mente dela. Porque a área da casa dela, que representava esse tipo de sentimentos, Esse tipo de energia. Então, muitas vezes, você está desesperada. Porque você não vê saída. Você já tentou várias coisas. Você já fez várias terapias. Você já foi no psicólogo. Ou como no caso da Ana, que eu contei pra vocês, que tinha, né? Uma dor no braço. Foi na fisioterapia. Você já via meses fazendo fisioterapia e não via resultados. Às vezes, alguma coisa da tua saúde que você toma remédio, toma remédio, toma remédio e não vê resultado. Ou um relacionamento seu que você vai na terapia, que você tenta várias coisas, que você conversa, dialoga e não tem resultados. Provavelmente, o que está travando tua prosperidade, teus relacionamentos, tua saúde, são questões energéticas. Questões que, dentro da tua casa, você consegue ajustar, melhorar, pras coisas fluírem. Não é que a terapia não funciona. Não é que o psicólogo não funciona. Não é que a fisioterapia não funciona. Não é que o remédio não funciona. É que se você desbloquear essa parte energética, a terapia, o psicólogo, a fisioterapia e o remédio vão ter efeitos muito mais potencializados. Porque você está abrindo o canal pra essas coisas acontecerem. Então, se você não olhar pra tua casa, se você não olhar pra essa questão da energia, você pode ter resultados. Mas, muitas vezes, eles vêm com muito mais esforço, com muito mais trabalho, com muito mais sacrifício do que se você olhar pra dentro da sua casa, harmonizar a sua casa. E aí, um remédio vai ser só a cerejinha do bolo pra você realmente conquistar a saúde que você quer. A terapia vai ser a cerejinha do bolo pra você conquistar o que você quer. O remédio... Não, a terapia, a fisioterapia vai ser a cerejinha do bolo. Ao invés de você passar anos fazendo uma coisa e ver pouquinhos resultados, harmonizando a tua casa, você vê as coisas fluírem. Eu até, na verdade, surgiu de uma conversa com um amigo meu que ele falou que o Feng Shui tudo flui. E se eu pudesse traduzir o Feng Shui em uma coisa, é realmente essa. O Feng Shui não é milagre. Gente, agora a gente está começando aí uma jornada juntas. A gente vai ter o nosso evento dia 30. A gente vai ter 30 lives de aquecimento agora nos próximos dias. Então, a gente vai criar uma intimidade. A gente vai estar muito juntas aqui, tá? E eu quero que você já entenda. Eu gosto de alinhar as nossas expectativas. Feng Shui não é milagre. Você não vai arrumar um armário da tua casa e amanhã você vai ganhar na loteria. Esquece. Se você está procurando isso, nem fica aqui. Não é isso que você vai conquistar aqui no Feng Shui. Feng Shui, ele não vai transformar a sua vida, corrigir. Por exemplo, ele não vai salvar o seu casamento. Ele não vai salvar a sua vida. Mas ele vai fazer as coisas fluírem com mais naturalidade. Então, o que você pode buscar na harmonização da sua casa é a fluidez. Não quer dizer que você vai ficar rica sem precisar trabalhar. Mas é que você vai começar a colher mais frutos dos teus esforços no seu trabalho. Porque o Feng Shui, ele vai te dar essa fluidez. Você não vai parar de trabalhar. Você vai trabalhar? Tem que trabalhar. Só que vai ter mais fluidez. Você não vai parar de se esforçar, dialogar com o teu parceiro, com a tua parceira. Você vai continuar se esforçando pelo teu relacionamento. Você vai continuar conversando, dialogando, brigando algumas vezes, discutindo para alinhar as coisas. Mas o teu relacionamento, ele vai ter mais calma, mais tranquilidade, mais fluidez. Então, eu quero alinhar essa expectativa aqui com vocês. O que vocês vão conseguir, harmonizando a casa de vocês, é fluidez. Fluidez na sua saúde. Fluidez na sua prosperidade. Fluidez nos teus relacionamentos. Estão alinhadas as expectativas aqui? Isso aqui é muito importante, gente. Se a gente está alinhada, manda aqui nos comentários. Fluidez. Fluidez. Aí eu sei que vocês estão alinhadas comigo. Que é isso que vocês vão conseguir. Aquele sentimento de... Nossa, parece que tudo na minha vida é encaixado. Não que eu não tenha um problema. Mas quando eu tenho um problema, ele se resolve facilmente. Eu fico tranquila. Eu não saio do meu centro. Eu não fico desesperada. Eu tenho a certeza, a paz, de que aquilo vem justamente para ajeitar alguma coisa que eu precisava. Então, vocês vão encontrar aqui a fluidez. Fluidez é calma, é tranquilidade, é paz de espírito, é prosperidade. No final das contas, isso é prosperidade. Porque quanta gente que vocês conhecem que tem dinheiro, muito dinheiro, e não tem paz de espírito. Não tem um bom relacionamento com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha. Ou não tem paz dentro de si. Então, prosperidade não é você ter dinheiro. É você se sentir uma pessoa próspera. E é isso que vocês vão sentir. Prosperidade nos seus relacionamentos, prosperidade na sua casa, prosperidade na sua vida, prosperidade na sua saúde. Certo? Então, gente. Isso aí. Estamos alinhados. Que bom. Que maravilha. Isso aí. Isso aí, Luciana. Isso aí, Dilene. Isso aí, Mel. Isso aí, Carmen. Estou gostando de ver. Anjinha, Marta. Show, gente. Maravilha. Romilda. Show de bola. Estamos tudo alinhados. Tudo alinhados. Bom, vamos ver para eu responder mais algumas perguntas aqui de vocês. Só que antes de eu continuar, quero saber aí quem aí está já me seguindo aqui no Instagram, né? Estou vendo como um monte de gente está começando a me seguir aqui. Me sigam no Instagram, tá? Para vocês me seguirem, vocês clicam aqui na minha fotinho e aí você clica lá em seguir. É importante que você me siga. Porque quando eu começar uma live, você recebe a notificação lá. Segue, clica no coraçãozinho. É muito importante isso para mim, para o meu canal crescer. Para você receber as notificações. Para as outras pessoas também receberem o convite para participar aqui. Então, quem não está me seguindo ainda, segue aí, tá bom? Até porque eu mostro o negócio. Ah, é. Até porque agora a gente está postando muito, muito vídeo aqui, ó. Vídeos na prática aqui, ó. Lá no meu Instagram. Mostrando na casa mesmo como é que você faz as correções. O que é uma situação. O que você precisa olhar. Então, todo dia a gente posta aqui, ó. Ontem eu postei sobre as decorações do quarto para melhorar o relacionamento do casal. Mostrei sobre quem tem a lateral do armário de frente para a porta do quarto. Mostrei aqui, ó, sobre o lixinho do lado do fogão. Então, tem um monte de vídeo ali no meu canal. No meu perfil do Instagram. Para você ir acompanhando, tá? Então, é só você clicar na minha fotinha ali. Opa, mudei de perfil. Pera aí. Clicar na minha fotinha e daí vai ter um botãozinho azul ali. Escrito seguir. Aí você me acompanha, você vai estar recebendo todo esse conteúdo. Combinado? Bom, vamos lá. Olha, falaram do meu bronze. Muito obrigada por notar. Foi muito difícil. Não, não foi difícil. Foi fluido. Eu passei minhas séries no Rio de Janeiro, gente. Tão gostoso. Passei 15 dias lá no Rio. Aproveitando Ipanema, Leblon, Copacabana. Comendo. Fui pedida em noivado. Minha noiva me levou para jantar lá no Copacabana Palace. Me pediu em noivado. Essa série foi top, hein, galera? E voltei com esse bronze, olha só. Quem tá me conhecendo agora, tá falando que bronze, Brina. Você é branquela. Mas, acreditem, eu era mais branquela ainda do que isso. Então, sim, estou bronzeadíssima, galera. Ó, fruto da nossa série. Vamos aproveitar, né? E vou manter o meu bronze. Porque dia 15 eu vou pra Jericoacoara. Passar meu aniversário lá. Passar o carnaval e meu aniversário. Então, vamos pra Fortaleza manter o bronze, né? Deixa eu ver. Deixa eu tomar uma aguinha pra responder mais umas perguntinhas. Obrigada, obrigada pelas felicitações, gente. Obrigada. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, pegar a charada da minha mãe. Vânia, quero saber sobre comprar objetos usados. Muito boa essa pergunta, Vânia. Seguinte, objetos usados, eles carregam a energia das outras pessoas. Por exemplo, nesse momento eu estou usando essa blusa, né? Então, eu estou aqui na minha energia e esse objeto, obviamente, ele está sendo influenciado pelas minhas energias, tá? Se algum dia eu pegar essa blusa e eu der ela pra alguém ou vender ela pra alguém, essa blusa, ela vai estar carregando as minhas energias, certo? O que que acontece? Quando a gente compra ou recebe de presente alguma coisa de alguém, a gente está recebendo junto as energias dessa pessoa. A gente não sabe se essa pessoa tem boas energias, más energias. E até uma pessoa que tem boas energias, ela passa por momentos que ela tem uma instabilidade, acaba vibrando em coisas negativas, né? Então, o que que acontece? Quando a gente compra alguma coisa de outra pessoa ou quando a gente ganha um presente de outra pessoa, é importante a gente fazer uma limpeza energética. Não tem problema você comprar. O fato de você comprar ou receber presente de outras pessoas, não tem problema. A questão é a energia que esses objetos carregam. Mas pra isso você pode fazer uma limpeza energética. Tem várias formas de você fazer uma limpeza energética, mas duas formas mais simples de você fazer, principalmente em objetos, móveis ou até mesmo roupas, é usando incensos ou bastões. Incenso de sálvia branca ou bastão de sálvia branca, né? Tem a sálvia, ela tem em formato de incenso, tem em formato de bastão e tem em formato de folhas também. Você pode comprar em casas de objetos místicos ou até na Feng Store. Pra quem tava perguntando aí onde comprar cristal, onde comprar baguá, onde comprar itens de Feng Shui, eu tenho uma loja, é um e-commerce, na verdade, né? Uma loja online e a gente entrega pra qualquer lugar do Brasil. Então vocês podem entrar em www.fengstore, feng de Feng Shui, store de loja em inglês, tá? Feng Store tem o perfil no Instagram também e vocês podem comprar lá, tá? E aí você pode comprar um incenso, bastão ou as folhas de sálvia e você queima eles, porque é a fumaça dele que faz essa limpeza energética. E aí você pode incensar a roupa, o objeto ou o móvel que você comprou pra fazer essa limpeza energética. Essa é a primeira opção. A segunda opção é a opção que a caça falou aqui, ó. O palo santo. O palo santo também faz essa limpeza. Então também tem o incenso e tem a madeirinha de palo santo. Você pode queimar e incensar. A fumaça dele também que faz essa limpeza energética. Então ou a sálvia ou o palo santo são muito bons pra você fazer essa limpeza energética. E aí depois você usa esses objetos normalmente, porque é como se você estivesse renovando essas energias. Então independente do que a pessoa vibrou, de como ela estava se sentindo, você está limpando essas energias pra você usar esses objetos e gravar as suas energias nesse objeto. Então móveis, decorações, coisas usadas, objetos, roupas, independente. Você pode usar, não tem problema usar de outras pessoas, mas é importante fazer essa limpeza energética. É bom fazer essa limpeza energética também? Se você tem, por exemplo, móveis antigos, tem muita gente que às vezes recebe de herança ou vai morar na casa de outras pessoas ou mora na casa dos pais. Há muitos anos tem um móvel lá. É bom fazer essas limpezas energéticas, tá? Na casa como um todo e nos móveis especificamente também. Por quê? Porque pensa num móvel ou numa casa que há 20, 30 anos está ali. Quantas coisas já aconteceram? Pessoas adoeceram ali, brigas já rolaram ali, sentimentos ruins, sentimento de pesar, né? Enfermidades. Então tudo isso fica gravado de certa maneira. A energia de tudo que aconteceu ali fica gravada. Então por mais que você não tenha comprado esse móvel usado agora, mas você tem um objeto ali na tua casa que é muito antigo, que tem a energia de outras pessoas, você pode fazer a limpeza. Ou nem a energia de outras pessoas. Da tua casa, né? Você nunca fez uma limpeza energética na sua casa? Você pode fazer essa limpeza. Enfensar ou esfumaçar, né? Pra fazer essas limpezas com a sálvia ou com o palo santo, tá? E aí você vai estar limpando as energias da sua casa. Então é bem importante você fazer isso. Esse aqui, no caso, é o palo santo, tá? Esse aqui é o palo santo. E aí você pode acender ele, ele vai começar a sair uma fumacinha. E aí eu tenho até um recipiente aqui, ó. Pra não precisar ficar segurando ele, eu deixo ele apoiadinho. E aí a fumaça dele fica fazendo a limpeza energética, tá? Então vocês podem usar o palo santo ou a sálvia. E esse aí é bom pra qualquer tipo de limpeza. Se você briga com o marido, briga com o filho, alguém fica doente na sua casa, você pode, depois que acontecer isso, fazer essas limpezas energéticas também. Beleza? Bom, gente. É isso. Essa foi a nossa primeira live do dia. Lembrando que, a partir de hoje, nos próximos 15 dias, a gente vai estar fazendo 3 lives por dia. Todo dia. 9 e 9, meio-dia e 9 e 18 e 9. 9 e 9 é uma live como essa, que eu vou estar tirando dúvidas de vocês. Meio-dia e 9, eu vou estar fazendo uma live de um tema sobre um atalho ou um obstáculo do Feng Shui pra te ajudar a ter mais resultados. E às 18 e 9, eu vou estar entrevistando alguma aluna do método Oli. Então, hoje, meio-dia e 9, daqui a pouquinho, a gente vai ter mais uma live onde eu vou te ensinar o jeito certo de começar a harmonizar a tua casa. Então, eu já vou te passar atividades práticas pra você fazer aí, pra você começar já a harmonizar a tua casa. Então, meio-dia e 9, a gente tem uma live. Se você não puder participar de todas essas lives ao vivo, elas ficam gravadas e elas vão ficar disponíveis até o dia 29, que é o dia que antecede o evento. Então, você vai ter tempo pra assistir elas. Claro, se puder participar ao vivo é melhor, você pode tirar as tuas dúvidas, mas se você não puder participar ao vivo, depois elas ficam gravadas e ficam disponíveis pra vocês também. E vão ficar disponíveis até o dia 29 de janeiro. Tá bom? Então, aqui, me digam aí, valeu a pena participar da live? Me conta aí nos comentários. Gostaram? O que vocês aprenderam nessa live? Vamos recapitular. Ensinei como aplicar o baguá em planta quadrada ou retangular. Falei sobre as limpezas energéticas. Falei sobre os móveis usados. Falei sobre o cristal multifacetado, como é que funciona, qual cristal que funciona. Falei sobre o número 9. Falei sobre o fio vermelho. Falei sobre proteger as energias da sua casa do banheiro. Falei sobre... Bastante coisa, né? Deu pra gente entrar em bastante assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou da live, deixa um joinha, dá um coraçãozinho, aperta no aviãozinho, manda essa live pra outras pessoas que você possa estar ajudando, que você sabe que precisa de mais saúde, que precisa melhorar um relacionamento, que quer ajudar um filho, que quer ajudar uma mãe, uma esposa. Manda pra outras pessoas. E a gente se encontra de novo, meio dia e nove. Quem ainda não se inscreveu no evento, se inscreve lá, ó. É só clicar no meu perfil, que tá aqui, ó, nessa fotinho. Aí vai abrir esse perfil aqui, ó. Aqui tem um link. Você clica nesse link aqui, ó. E aí ele vai abrir a página pra você se inscrever no evento. Essa página aqui, ó. Aqui você vai digitar o teu e-mail. É bem tranquilo, ó. Você digita o seu e-mail ali e clica nesse botão cor-de-rosa. Clica aqui pra fazer a tua inscrição. Aqui tá feita a sua inscrição. Pra você receber as notificações por WhatsApp, você clica nesse botão verde aqui, ó. Aí ele já vai abrir o WhatsApp do teu celular. Vai buscar um grupo pra você. Vai abrir o WhatsApp do teu celular. E aí sempre que eu tiver ao vivo, você vai receber a notificação, tá? Então você vem aqui no teu WhatsApp e coloca aqui em entrar no grupo. Aí você vai receber. Quando eu tiver ao vivo, vai estar a notificação ali pra você participar das lives. Claro, vocês mandaram várias dúvidas aqui. Não deu pra responder todas. Mas a partir de hoje, nos próximos 15 dias aí, eu vou estar ao vivo sempre às 9 e 9 da manhã. Então se a tua dúvida não foi respondida, entra amanhã, entra nas próximas lives, manda a tua dúvida que eu vou estar aí várias e várias lives tirando as dúvidas de vocês. E durante o evento também vai ter a comunidade do evento onde vocês vão estar podendo tirar dúvida com a minha equipe. E aí você pode mandar foto, vídeo da sua casa pra tirar as dúvidas sobre as aulas do evento com a minha equipe também. Tá bom? Então, gente, meu bordão, já peguem aí pra vocês que realmente isso é a verdade aqui e já vão se acostumando aqui com isso que esse é só o começo. O melhor está por vir. Essa foi a sua primeira live de aquecimento do evento. Se vocês já gostaram, então se preparem que esse é só o começo. O melhor está por vir. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todas vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um dia e uma semana abençoados. E a gente se encontra de novo meio dia e nove na live onde eu vou te ensinar o jeito certo de começar a harmonizar a tua casa. Beijo!